Boa noite, boa noite pessoal, Carlos Atanigo nos Relógios, pensaram que ia ter vídeo de hoje, né? Estamos aqui novamente firme e forte para conversar com vocês e hoje o tema é Oriente 3 Estrelas, isso mesmo, Oriente 3 Estrelas é um dos relógios, assim, como é que eu vou dizer, uma das linhas de relógios com maior durabilidade, assim, em termos de subsistência, né? Porque a linha 3 Estrelas, assim, apesar dela ter sido começada em 1970, originalmente, já temos relógios com o emblema 3 Estrelas desde 1956, então a linha 3 Estrelas é uma linha Oriente que já tem, remonta muito, muito tempo atrás, quando apareceram as primeiras 3 Estrelinhas no mostrador da Oriente. Mas a linha foi montada mesmo em 1970 com, como é que fala, com 3 características que ele deveria seguir justamente para ganhar as 3 Estrelinhas, tá? As 3 Estrelinhas, elas baseiam em qualidade, design e preço, tá? Qualidade, design e preço, isso é imprescindível para ter um relógio Oriente 3 Estrelas. E a grande sacada que a Oriente 3 Estrelas teve foi o seguinte, quando nos países desenvolvidos existia-se a crise do Quartos, tá? A briga, ou a revolução do Quartos, para os segundos japoneses a revolução do Quartos, para os suíços a crise do Quartos, tudo isso começa justamente com o seguinte, o mundo começou a ter um declínio muito grande na produção de relógios automáticos e o crescente avanço dos relógios Quartos parecia que ia incomodar um pouquinho os relógios mecânicos, só que ao invés, enquanto as empresas suíças continuavam tentando vender para os Estados Unidos, vender para o Japão, vender para a Europa os relógios automáticos, a Oriente se especializou em 3 ou 4 mercados em desenvolvimento, um deles foi o Brasil. Brasil, países como Índia, como Oriente Médio, países onde existia um país em desenvolvimento onde precisava-se de mão de obra, como é que fala, de chão de fábrica, pessoal que precisava pegar no batente ali no dia a dia, na graxa, e eles não aguentavam com os relógios Quartos. E os relógios Oriente 3 Estrelas vinham exatamente nesse encontro. Os Orientes, eles eram aquele relógio que você podia comprar e usar para a vida toda, como se diz até hoje no Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas, quando se fala em Oriente, se lembra Oriente 3 Estrelas, e quando fala em Oriente 3 Estrelas, é aquele Oriente do meu avô, que passou por meu pai, que hoje está comigo, é aquele avô do meu pai que ele me deu quando eu completei 18 anos, é aquele relógio, então é aquele relógio que passava de geração em geração, tão resistente, o Oriente 3 Estrelas é. E na década de 70 e 80, no mercado brasileiro, como nos faz em desenvolvimento, se precisava realmente de relógios duráveis, como o Oriente 3 Estrelas. E nesse ponto, a Oriente se estabeleceu no Brasil em 1978, trazendo uma grande diferença para o mercado nacional. Tanto é que a grande maioria das pessoas hoje, olham a marca Oriente e acham que ela é uma marca brasileira, e na verdade ela é uma marca japonesa, e ela é produzida desde 1950, os relógios Oriente. E uma outra curiosidade dessa linha 3 Estrelas, é que a linha 3 Estrelas, ela fez o seguinte, ela foi começada a produção dela em massa em 1970, utilizando o calibre 469-40. O 469-40 foi um maquinário desenvolvido em cima de um maquinário seico, isso mesmo, o maquinário seico 7.500 e 7.900 foi a base para a construção do calibre 469. A Oriente, na década de 70, talvez por conta da seico não acreditar nos relógios mecânicos, ela vendeu os direitos do 7.500 para a Oriente. E a Oriente, usando esse conhecimento do 7.500, ela desenvolveu o calibre 469. O calibre 469, ele passou por vários, né, 40, 41, 42, 43, 46, tem várias, várias variações desse mesmo calibre 469. Tanto é que é tanta variação desse calibre, que a gente encontra ele naqueles relógios 3 Estrelas, pequenininho como esse aqui, tá, que muitos de vocês têm em casa, o calibre 469, como também no Maco 1, o relógio Maco 1, o relógio Diver da Oriente, que foi feito para os Estados Unidos, ele também era para mergulho e ele tinha também dentro dele o calibre 469. Os primeiros Poseidon, o Netuno, aqui no Brasil, também tinham o calibre 469. Então, é confiável que esse calibre é até hoje. No Brasil, é um dos últimos países do mundo que ainda utilizam o calibre 469, tá, e durante, até o ano 2010, os 40 anos que, as informações que eu busquei na internet, tá, nesses 40, nos 40 primeiros anos da produção do 469, já foram produzidos mais de 100 milhões de calibres 469. Então, a quantidade de relógios que foram produzidos durante esse período é excepcionalmente enorme. Então, contando com essa produção em massa que a Oriente teve, ela conseguiu baratear muito o custo de produção. E lembra que eu falei em alguns vídeos atrás, que a grande preocupação da década de 70 e 80 e 90 não era produzir um calibre melhor, era produzir um calibre confiável e com baixo custo. Então, essa, essa, seguindo essa linha, o 469 veio justamente trazendo algumas mudanças durante esse percurso, tentando justamente a redução de custos e a redução de custos sem perder a qualidade. Por conta disso, hoje ainda nós temos relógios da década de 80, da década de 90, que duram até hoje, que pessoas usando relógios aí há 20, 30 anos, 40 anos, sem ter problema algum. Então, por isso que a Oriente hoje é considerada no Brasil uma referência no sentido de eficiência e qualidade. Por conta disso, a Oriente hoje é conhecida no Brasil como o relógio para a vida toda. Então, isso aí vem muito por conta desses pequenos reloginhos 3 estrelas, que talvez vocês até conheçam, ou às vezes tenham até guardado dentro da gaveta da sua casa. Esses reloginhos aqui, hoje, até hoje ainda continua a linha do Oriente 3 estrelas, mas a grande mudança que aconteceu agora, depois de 2019 para cá, é que no Brasil também, a linha 3 estrelas começa a ter novos contornos. Ele começa a ganhar o calibre F4.9 dentro dele. Então, a partir de 2019, 2018 para 2019, a Oriente começa a adotar dentro dos relógios 3 estrelas também o calibre F4.9. E esse calibre F4.9, esse sim, é legítimo Oriente. Então, a Oriente agora passa a utilizar dentro dos Orientes 3 estrelas um calibre de fabricação própria. Apesar do F4.9 ter sido desenvolvido pela Oriente, mas ele foi baseado em cima de um outro maquinário. Já o F4.9, não, ele foi produzido in-house pela própria Oriente. Então, essa que é a grande diferença do F4.9 para o F4.9. Embora muitos considerem o F4.9 o grande responsável pela confiabilidade, durabilidade que a Oriente tem no mercado de relógios. Então, a grande aposta que a Oriente fez em trazer esses relógios automáticos para os mercados emergentes foi a grande salvação da Oriente. E é por isso que ela foi uma das únicas empresas do mundo, uma das únicas empresas do mundo que não apostou na qualidade quartos. Ela sempre apostou primeiramente nos relógios automáticos. Se você olhar, provavelmente você nunca pode perguntar para o seu pai, para o seu avô. Todos eles vão conhecer o que é o Oriente 3 estrelas. Beleza? E por conta disso também eu tenho que alertar vocês. Existem falsificações no mercado. Isso mesmo. A Oriente, apesar de ele ser um relógio altamente... Como é que fala? Além de ser altamente confiável, durável, ele também é muito barato. Mesmo assim, não foge as regras. E ele hoje ainda é um dos modelos falsificados ainda no mercado de relógios. Por causa da facilidade de distribuição do relógio. Então, se você está procurando um relógio de qualidade, um relógio de primeiríssima linha, fala com a gente aqui, Natalinho, nos relógios. Que a gente está prontinho para atender vocês também nessa linha Oriente, que é uma linha espetacular. A linha 3 estrelas é a linha que trouxe a Oriente para o patamar que ela está hoje. E lógico que em 2019, 2020, agora, a Oriente mudou de patamar aqui no Brasil. Ela está um pouquinho acima de qualquer outra empresa de relógios brasileira. Ela hoje vem trazendo relógios de primeiríssima qualidade, de primeiro mundo, como Maco, Cano, Triton, Bambino. Então, são ótimos modelos de relógio que vem só reforçar que a marca de relógio veio para crescer e crescer muito forte nessa próxima década. Valeu, pessoal! Meu nome é Carlos, eu sou a Tatiana e o Relógio gostou do vídeo de hoje. Deixa seu joinha aí embaixo. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, que a gente sempre gosta de ler também os comentários de vocês. Se não gosta de deixar o comentário, pode mandar inbox, que a gente também lê também todos os inboxes, responde todo mundo. Beleza, pessoal? Meu nome é Carlos, estou ficando por aqui. Amanhã a gente volta, amanhã é quinta-feira, a gente volta com mais histórias para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!